Olá meus amores, nós estamos aqui para mais um encontro, mais um dia, graças a Deus, vamos ficar juntinhos todos os dias e hoje a tia vai começar com vocês com a chamadinha, vocês lembram da nossa chamadinha, que o nosso nome é muito importante o nosso e os nossos coleguinhas, então a gente faz a chamadinha e a tia quer ver quem vai estar aí, tá bom? Pede a mão que eu vou dar foto, olha eu, tá bom? A tia vai chamar e eu vou olhar quem vai estar aí, vamos começar? Só que eu tenho surpresa, teve alguém que veio me ajudar hoje para fazer a chamadinha, olha quem é a Corujita, vocês conhecem a Corujita? Oi amiguinhos, olha a Corujita, ela vai me ajudar, tá? Fazer o mal. Vamos lá começar? Vou chamar. Maria Isis, cadê a Maria Isis? Cadê você, princesa? O próximo nome. Francisco Benjamin. Benjamin, cadê você, Benjamin? Tá aí, já chegou? O próximo nome. O próximo nome. O próximo nome. Ana Liz. Ana Liz. Ana Liz. Cadê você, meu bozinho? Melissa. Melissa. Anda, Melissa. Cadê você, Ana Melissa? Deixa eu ver se você já chegou aí. Vamos para o próximo. cadê você, tu мамas, Ricardo. Antônio, Bernardo. Bernardo, Antônio Bernardo. Cadê meu amor? Você já chegou aí? Arthur. Arthur. Você está aí, Arthur? A Corujita. E a Corujita? Já está aí? Deixa a tia ver. Vamos lá? Júlia! 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 Cadê você, Ju? Olha o norte, Ju! Marido, guarda! Marido, guarda! Você está aí, Maria Eduarda? Maria Sofia! Maria Sofia! Você está aí, Maria Sofia? Deixa eu ver se você está aí. Sebastião! Sebastião! Oi, Sebastião! Você está aí já? Já chegou? Marisa! Marisa! Marisa, deixa eu ver. Cadê a Marisa? Isso, Gabriel! Isso, Gabriel! Isso! Já está aí assistindo? João! 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 Um bem para todos. Não pode esquecer. Treina um bom em todos os dias. Letrinha cursiva. Vamos lá, tá certo? E a corujinha. Corujita também hoje tem um recado importante para vocês. Lembra que a tia ensinou? Que é muito importante lavar as mãos. Não pode esquecer de lavar as mãos, tá certo? Antes do lanchinho, antes do almoço, quando pegarem alguma coisa, não pode esquecer. E a tia hoje vai ensinar para vocês uma musiquinha para lavar as mãos corretamente. Tá certo? Vamos lá! Olá, amiguinhos! A tia veio até o nosso banheiro para lembrar vocês da importância de lavar as mãos e ensinar como vai lavar a mãozinha certinho, tá bom? A tia vai molhar um pouquinho, colocar o sabonete, tá certo? Porque é muito importante deixar bem saboadinha, ó. Lavar as mãozinhas entre os dedinhos, em cima da mão, doce da mão, até chegar ao bracinho, ó. Porque, às vezes, os bichinhos ficam escondidos. Então, ó, lava a unha, tá certo? Lava, ó, bem esfrega, bem quando estiver todo ensaboadinho. Vocês podem abrir a torneira, tá certo? Mas, ó, primeiro esfrega bem esfregadinho. Eu vou ensinar uma musiquinha, ó. O sapo lavou a mão, com água e muito sabão. Criança com a mão limpinha, não vai pegar bichinho, não. O sapo lavou a mão, com água e muito sabão. Criança com a mão limpinha, não vai pegar bichinho, não. Bichinho, não! Aí, ó, vai agora os bichinhos tudo embora. Vão todos embora pelo ralo, saindo na água. Não esquecer de lavar a mão antes de comer, quando pegar em alguma coisa. Porque agora a gente tem que se proteger, viu? Beijo, meus amores. Até a próxima!